Isso na câmera tá tão interessante Gente, a gente se sente horrível com isso aqui Na câmera tá muito engraçada Olá, mulherada linda do meu canal, tudo bem com vocês? Tá começando esse vídeo aqui, ó, de pijama, porque eu falei Eu não vou fazer nada antes na casa, só fiz meu devocional E fiz os postagens ali no Instagram e falei Agora eu vou cuidar de mim, fazer um mini espadeio aqui em casa Porque, nossa, gente, a vida é feita de vários momentos, né? Momentos muito bons, mas também tem aquelas semanas que acontecem muitas coisas, né? E eu tô, assim, passando por uma semana que minha cabeça tá muito cheia Até eu tô fazendo os devocionais lá no Instagram sobre isso Sobre renovação da mente E como é importante isso, né? A gente sempre estar ligada com Deus Pra que a gente possa ter pensamentos bons Pensamentos que só tragam paz ao nosso coração, né? E a gente precisa sempre estar controlando a nossa mente Porque, como diz, nós somos o que pensamos Então, eu falei Nossa, eu tô precisando, assim, relaxar Me cuidar, me amar E é isso que eu vou fazer E eu vou trazer junto vocês nesse dia Eu recebi algumas mensagens falando Nátaly, faz de novo o espadeio, tô com saudade e tal E eu falei até que eu achava que eu não ia gravar Porque eu sinto que não gosto muito Mas eu falei, tá bom, vai Eu vou trazer porque eu gosto E é isso Bora pra esse dia aqui Se cuidando Tchau 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 Tá tão calor, gente Que eu preferi tomar banho Com a resistência do chuveiro desligada Hoje, de novo, tá 38 graus aqui E, como vocês viram, hoje eu esfoliei o rosto e também o corpo Mas, sem brincadeira Acho que já fazia mais de dois meses que eu não fazia isso Porque, desde que eu comecei a usar essa fóreo fake A minha pele fica bem sedosa e ela não descasca, gente Ela não fica ressecada Então eu não sinto essa necessidade Outra coisa que eu tô fazendo no cabelo Já faz alguns meses Eu guardei um pote do shampoo vazio E aí eu coloco um pouco do shampoo aqui no pote vazio Misturo com água E espalho muito bem pelo meu cabelo Com o próprio potinho assim Diluído E, gente, faz muita espuma Você usa muito menos shampoo Você sente que o seu cabelo também fica mais limpo E é muito melhor Vou aproveitar aqui, enquanto eu penteio o cabelo Eu vou falar com vocês sobre algumas dúvidas sobre o meu cabelo Na verdade, eu não posso pentear Eu vou finalizar ele, então eu não vou pentear Mas eu vou falar, então, as coisas pra vocês Esses dias, eu respondi umas perguntas Lá no Stories, no Instagram Sobre o meu cabelo Eu sei que às vezes eu apareço aqui com o meu cabelo no sol E ele fica avermelhado Tem muita gente que pergunta se ele é pintado E não, ele não é pintado Também me perguntam se eu uso progressiva Não, meu cabelo é natural E eu tô tentando aprender agora a finalizar ele Quando eu fico com ele natural, sem chapinha Quando eu uso ele liso É só chapinha, gente Não faço escova Nada além disso Então, se eu passar agora a escova aqui no meu cabelo Ele vai ficar muito liso E muito sem graça Aí ele vai secar Liso E armado, sabe? Eu tenho lido bastante sobre cabelo ondulado E uma das características de cabelo ondulado É que tem muito frizz, né? Então eu tô colocando na minha cabeça Que o frizz é algo bonito do ondulado, sabe? Mas é algo que incomoda, gente Mas eu vou mostrar pra vocês agora Eu finalizando o meu cabelo O Lucas vai dar risada na minha cara de novo Com a camiseta na cabeça Mas tá bom Então vamos lá, gente Como eu falei pra vocês, não vou pentear Porque se eu pentear Aí ele vai ficar liso E aí a gente vai perder o efeito que a gente quer Então eu vou usar dois cremes aqui Esse é um creme que minha irmã deixou aqui em casa Tô usando ele Então aí eu coloco Um pouco dele aqui na mão Não coloco muito ainda, gente Não tenho coragem E eu tenho esse gel aqui, ó De Day After Que dá, assim, um resultado muito bom Porque esses gels da Salon Line, né, gente? Endurecem o cabelo Então eu coloco mais do que o creme, tá? Agora eu misturo os dois Até que coloquei bastante dessa vez, viu, gente? Normalmente cola com medo Então agora, ó A gente vai vir, ó Amassando o nosso cabelo Passando e amassando Então olha só, gente A diferença que já dá Fazendo isso aqui, ó De amassar Amassei bem, ó Saiu tudo da minha mão O creme e o gel Só usei aquela quantidade mesmo E agora vamos colocar a camiseta A Luna vai aparecer como cenário E olha só, gente Tem que ser uma camiseta grande Então eu peguei aqui uma do Lucas Mas pode pegar do seu pai É o que você tiver Só que tem que ser grande, né? Pra poder amarrar na cabeça Então a gente vai abrir ela assim, ó Colocar aqui na beirada da cama, ó A gola pra cá Você abre aqui as mangas Aí agora A gente vai deitar a nossa cabeça aqui, ó Joga todo o cabelo pra frente E a gente vai colocar, ó Ele amassado mesmo, ó Tudo amassadinho Aí é isso aqui, ó Gente Espero que tenha dado pra vocês Verem aí como é que eu amarrei Tudo certinho E agora a gente vai ficar com isso aqui Até a gente sentir Que o nosso cabelo, né? Tá sequinho Eu senti que da outra vez Eu consegui deixar o cabelo Mais aqui em cima, sabe? Dessa vez parece que ele desceu mais aqui Mas tá bom Eu escureci um pouquinho aí a câmera Pra vocês verem como tá a minha pele Depois que eu voltei de São Paulo Usando todas as coisinhas certinho Minha pele já limpou de novo Eu acho que é a poluição mesmo E falando sobre o actine Eu tô amando o actine, gente Sério Falaram pra mim que minha pele ia ficar ressecada Mas como eu uso o hidratante dele Não sinto nada, assim, ressecada Né? Então eu passo o creme logo depois que eu lavo Então a pele fica muito gostosa Mas agora vamos para o motivo Assim que eu fiz esse spa day Querendo fazer esse spa day Que é o quê? Usar aquela máscara que eu comprei lá na Liberdade Então essa daqui é Máscara antioxidante Nunca usei nada antioxidante na minha pele Não sei se vai dar ruim Não sei se vai dar bom Esperamos que dê bom Se minha pele começar a pinicar Eu já vou tirar Ela é pra ficar de 15 a 20 minutos Bom, então aqui fala pra lavar o rosto E hidratar o rosto Agora eu não sei se eu passo mesmo um hidratante Ou não Vamos passar, né? Vai, vamos prevenir Vai que tem que passar mesmo, né? Mas eu não vou passar tanto não Porque se a máscara é pra tipo, né? Fazer algo na pele Se bem que ela não é pra hidratar, né? Ela é antioxidante Então vamos hidratar a pele Então eu usei aqui, ó O nutriol da actine, tá? Não é bem cheiroso, não Ai, gente, tô num misto de Quero experimentar, mas também tô com medo Fica um pouco de líquido ainda aqui Mas tá bem molhada a máscara Se o Luca já me zoou com o pano na cabeça, gente Imagina com essa máscara no rosto agora Imagina, que calúnia Nossa, gente, é muito, muito, muito melecado Eu vejo as blogueirinhas fazendo isso aqui Eu acho tão demais O formato do rosto parece aquele homem de ferro, né? A máscara é de ferro, né? Que agonia Nossa, o Luca tinha que tá vendo isso daqui Olha isso aqui, amor Isso na câmera tá tão interessante Gente, a gente se sente horrível com isso aqui A câmera tá muito engraçada Ai, gente, não consigo fingir costume Nem parece que sou eu Gente, mas até que se adapta bem ao rosto, né? Olha Isso é impressionante Então, vamos lá, gente De 15 a 20 minutos com isso aqui na cara Bom, gente, já deu 15 minutos E eu vou tirar isso daqui Uh, que sensação gostosa Agora eles falam, então, pra gente massagear o nosso rosto Não sei se eu vou deixar isso aqui no meu rosto, gente Sinceramente, eu acho que eu vou lavar a pele Não sei É claro que minha pele tá muito macia, né? Porque eu esfoliei ela também, né? Mas tá bem macia, tá bem gostosa Não sei se é da máscara, né? Eu até quero ler o que uma máscara antioxidante faz Porque eu nem parei pra saber Isso, só saí comprando Então agora eu vou massagear até ela secar na minha pele Vamos lá, gente Chegou a hora de tirar isso daqui E hoje eu tô falando um pouco sobre a máscara Já faz umas 3 horas que eu fiz ela E eu tô sentindo a minha pele bem hidratada Tanto que ela tá um pouco mais oleosa do que ela é, sabe? Mas é isso, gente Bora lá pro resultado Eu tô sem noção, gente Não sei se tá seco ou não meu cabelo Mas vamos lá Não aguento mais ficar com essa camiseta aqui, não E aí, gente? Caramba! Dessa vez, como eu coloquei mais gel Tá muito ondulado, gente Olha isso E ainda tá bem molhado aqui atrás Da outra vez Ele secou bem mais Mas olha isso daqui Caramba! Quase uma cacheada, gente Quase uma cacheada E aí, o que vocês acharam? Tá super cheiroso o cabelo Olha só E o sol tá entrando aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas olha só como fica mais vermelhinho o meu cabelo E é isso, gente O Lucas vai amar, quando vê Porque eu sou bonita Eu sou bonita Eu tenho os olhos lindos E é isso, gente Vou finalizar esse espadeio por aqui Não sei se ficou curto Não sei se ficou comprido Não sei se ficou o tamanho certo Mas eu queria um vídeo só sobre isso, sabe? Mas lembre-se sempre Que aquilo que acontece de ruim na nossa vida Não é pra nos destruir E sim apenas pra nos amadurecer E nos fazer crescer ainda mais E é isso Se cuide, mulher Se ame Porque isso só você pode fazer por você Como eu sempre falo aqui Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Um beijo E tchau, tchau E tchau